Vamos lá galera do canal Megamente, se você clicou no play do vídeo anterior, você caiu nessa tela aqui Ainda estamos falando de DGPM 315, que é a justiça e disciplina Dentro do contexto da justiça e disciplina, nós estamos tratando do assunto desertão E o item é das comunicações Bom, se você tem um militar que se encontra na situação de desertor Foi caracterizado após aqueles 8 dias que a gente já falou anteriormente Então você precisa saber que alguma mensagem vai sair da sua M para informar os distritos navais Que nós temos um militar desertor Então a mensagem vai ser direcionada para o comando distrito da área Se você serve no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai mandar mensagem para o distrito naval E também para os outros distritos Mas não pode esquecer, como a gente tem uma diretoria de pessoal militar da marinha Ele também tem que ficar sabendo que o militar encontra-se na situação de desertor Como toda mensagem funciona, a gente tem o destinatário, mas também tem as OEMs que vão receber essa informação Cabe saber que também vai como informação nessa mensagem o SIM Mas atenção, não é SIM com S, tá? Não é o Serviço de Identificação da Marinha, não Esse SIM aí é o Centro de Inteligência da Marinha Agora, quanto à situação desse militar Bom, esse militar quando ele foi dado como desertor Aí a gente vai separar em duas situações, tá? Praças e oficiais Se ele for praça E dentro da situação de praça A gente tem que saber se ele tem estabilidade ou não Por quê? Se o praça desertor, ele tiver estabilidade Ele vai ser agregado O que não vai acontecer com praça sem estabilidade A praça sem estabilidade, ela vai ser diretamente excluída, tá? Por quê? Quando o camarada tem estabilidade Ele vai ser agregado até o momento da captura ou apresentação E se esse militar não tiver estabilidade, ele vai ser excluído Aí atenção, aqui é um errinho aqui, tá? Aqui, ó Sem estabilidade, ele vai ser excluído Aí essa exclusão vai ser por meio de portaria da DPMM ou do Distrito Naval, tá? Essa setinha aqui não tem nada a ver Ela não era pra estar aqui não, tá? Ela não tem nada a ver com a captura ou apresentação O que você tem que saber é o seguinte Se ele for praça, duas situações específicas Se ele for estável ou se ele não tiver estabilidade Se ele for estável, vai ser agregado Até o momento da captura e apresentação Por quê? Como o militar é estabilizado Quando ele se apresentar ou foi capturado Ele já vai voltar à situação ativa normal Ele não vai estar mais agregado Ele vai ser reincluído Reincluído não, revertido Porque ele não foi excluído Já o sem estabilidade não Ele vai ser excluído E essa exclusão dá-se-á por meio de uma portaria da DPMM ou do Distrito Naval Agora, se o caso dele for diferente Ele não é praça Ele é oficial Então não tem jeito Oficial, em todas as situações O oficial vai ser agregado E como ele é oficial Tudo para oficial é um pouco mais pesado No quesito justiça e disciplina Se ele for oficial Ele vai ficar agregado até o final do processo Por quê? Porque esse militar estável E sem estabilidade Ele vai ficar respondendo Esse crime de exerção Pode ser reincluído Ou revertido Dependendo se é estável ou não Agora, o oficial não O oficial vai ter que esperar até o final do processo Para saber a situação dele Se ele vai permanecer agregado Ou excluído Ou revertido no caso Agora, sobre o espólio e a solicitação de captura O que é o espólio? O espólio é aquele material que pertence ao militar que foi considerado desertor Quando ele foi considerado desertor Não tiveram que ir até o armário dele Fazer o inventário do material O que tinha dentro Foi recolhido Tem até testemunha Tem um termo que se assina referente a isso Então, esse material aí É o espólio dele Os pertences pessoais Os pertences pessoais dele Se ele não comparecer Se não se apresentar Ou se ele não for capturar Dentro de 90 dias Após a instauração do processo de exerção Ou seja, após o processo O início do processo de exerção Que a gente chama de IPD Instauração de processo de exerção Então, se até 90 dias ele não se apresentar Esse espólio vai ser enviado para a família dele Fica a bordo Mas, se ele não se apresentar Vai ser enviado para a família Então, na verdade a gente fica com o material dele Mas se ele não for capturado Ou não se apresentar Isso a contar Da instrução provisória de exerção Que é essa IPD aqui A gente vai pegar esse material E encaminhar para a família Mas, atenção, tá? Esse espólio Ele tem a necessidade De um recibo, tá? Quando você entregar para a família A família vai ter que assinar O recibo que recebeu Agora, na sua prova Pode aparecer lá A família Ou Ao seu representante legal Tá? Representante legal também entra Ou família Ou representante legal Agora Quanto à solicitação de captura Nesse quesito Solicitação de captura A gente não pode esquecer o seguinte A solicitação Vai ser enviado documento Para o comando do Distrito Naval E O oficial Encarregado Da investigação de ausência Também vai enviar um ofício A Secretaria Regional Da Polícia Federal Com cópia Para o primeiro Com cópia Para o Distrito Naval Dentro desse ofício Vai ter como anexo Um termo de deserção Tá? Um termo de deserção O que a Polícia Federal Vai fazer com isso aí? Ela vai incluir O militar Que está Considerado como desertor No sistema STI Mar É aquele sistema Que faz a procura De procurados Sistema de procurados Da Polícia Federal Não esquecer, tá? Se o militar se apresentar Ou for capturado Vai ter que informar A Polícia Federal Que ele já encontra Na situação Desmilitar Novamente Aí Quanto a esse ofício Algumas características Específicas A esse ofício Bom O encarregado Da IPD Que é o EIA Ele vai fazer um ofício Esse ofício É ofício externo Tá gente? Aí Vamos puxar para a Nodan Se você vai mandar um ofício Para a Polícia Federal Ofício externo Tá? Esse ofício externo Vai lá para a Secretaria Regional Da Polícia Federal Com cópia para o Distrito Naval Da área Para quê? Dentro desse ofício Vai constar O termo de deseção E a solicitação De inclusão Desse militar No STI Mar Não pode esquecer Que o encarregado Da IPD Ele faz a ida Desse ofício Ou seja Ele comunica A Polícia Federal Mas quando o militar Se apresentar Ou for capturado Quem vai fazer Esse ofício Lá para a Polícia Federal Não é mais O encarregado Na investigação de ausência E sim O distrito naval Onde ocorreu a captura Nesse caso Se esse distrito naval É... Onde ocorreu a captura Recebeu esse militar Ou ele se apresentou Ele também vai fazer Uma mensagem Para todos os distritos navais E para a DPMM Que como a gente viu anteriormente Na tela anterior A gente informou Para a DPMM Que o militar Encontra-se Na situação de desertor Se o cara se apresentou Ou foi capturado A DPMM Também tem que ser informada De que o militar Não se encontra mais Nessa situação E atenção Olha só Em caso de prisão Depois que for cumprido 60 dias de prisão O desertor Ele tem que ser solto Tá? Isso é questão de prova Tá? Porque Quando o cara Se apresenta Ou é capturado Ele já é preso Ele vai ser preso Vai ser dado Ordem de prisão Na hora Para ele Mas ele vai passar 60 dias Preso Aguardando O desenrolado Processo O julgamento Se ele não Se não for feito Não for julgado O processo não andar Ele tem que ser solto Em 60 dias Tá? Isso aí vai ser por meio De alvará De soltura Tem que ter atenção Ele não pode passar Mais de 60 dias Preso É claro que devido As proporções Se tiver ordem judicial E tudo mais Mas normalmente não Tá? Aí Dentro da sua bibliografia Ele ainda fala algo mais Sobre essa questão De ele ficar preso 60 dias Se Esses 60 dias Foram em consequência Do próprio militar Que estava desertor Ou seja Se ele Retardou o processo É Ou então Se for uma questão De prisão preventiva Aí não Aí 60 dias Pode caducar Tá bom? Outro ponto importante Vamos lá Isso a gente vai ver No IPM No auto prisão Infragrante Na execução penal A gente vai ver Esse mesmo texto Tá? Se prendeu O cidadão militar Ele foi preso Não só por decisão Mas qualquer outro motivo Não pode esquecer Que tem que avisar A família Ou uma pessoa Por ele indicar E ainda assim A gente vai ter que avisar O Ministério Público E a Defensoria Pública Da União Da União Aí nesse caso De deseção A gente também Tem aquela questão Da audiência De custódia Tá? Só que a audiência De custódia Ela vai ser realizada No âmbito Da Justiça Militar Da União Que ele está em condições De ficar em regime De prisão Né? Então tem E quando ele vai preso Garanto que o presídio Não vai citar Esse militar lá Se você não tiver Com esse atestado Do médico E lembrando Que na área Do primeiro estudo naval Esse camarada Vai fazer Esse registro Lá no centro De perícias Médicas Da Marinha E esse atestado De Das condições Do preso Ele tem nome Tá? O nome dele é Termo de inspeção De saúde Aí já que você Vai prender O militar Que se apresentou Como desertor Vai encaminhar Geralmente vai encaminhar Ele lá para o azul Né? E ele só vai entrar No azul Com esse termo De inspeção de saúde Não pode esquecer O original Desse termo Tá? Aí preste atenção O documento É muito importante Tá? O original Desse termo Ou então Uma cópia autenticada Vai ter que ser remetido Com urgência A circunscrição Judiciária Militar E A DPMM Olha só O termo de inspeção Vai com urgência Aí para aí Ou é o original Ou é a cópia autenticada E a sua bibliografia Vai falar Que a cópia Só pode ser autenticada Por uma pessoa Por uma pessoa E aí é questão em prova Essa pessoa É o secretário Da junta de saúde Sabe? Original Ou cópia autenticada Do termo de inspeção Do camarada Que vai ser preso Vai para a cadeia Militar Vai ser encaminhado Para a CJM E também Para a DPMM Lembrando A DPMM Eu estou falando De pessoal Marinha da Gola Que é o que estão É o público voltado Para essa prova Aqui no caso Se for Fuseira naval E vai lá Para o CPS FM Né? Então sobre O que está em tela Aí O que é importante Tem a questão Do espólio Após 90 dias Esse espólio Vai ser encaminhado Para a família E a parte da captura Não esquecer Olha só Capturou o militar Ele vai ser preso Para ser preso Tem que ter o termo De inspeção de saúde Se tem termo De inspeção de saúde Tem que avisar Ao juiz Auditor Da circunscrição judiciária Tem que avisar A família dele Né? Ou pessoa por indicado Ministério público E a defensoria pública Da união Você está vendo Prendendo O cidadão Tem que comunicar Né? Você tem que se respaldar Né? E se nesse caso Ele ficar preso Por mais de 60 dias Ele vai ter que ser Posto em liberdade Tá? Aí essa questão De posto em liberdade Tem a circunstância Ele não pode ter Dado retardamento Ao processo Ou ser Vítima de prisão Preventiva Tá? A inspeção de saúde Tem que ser feita No sistema de saúde Da marinha Né? O termo de inspeção de saúde Ou a cópia autenticada Que vão ser encaminhadas Lá para a CJM Ou a DPMM Tem que ser realizada No sistema de saúde Da marinha Lembrando Não esqueça Se for autenticada Só uma pessoa pode Autenticada De acordo com a sua bibliografia Que é o secretário Da junta de saúde Vou terminar por aqui Vídeo longo Mas Bem Elucidativo Próximo vídeo A gente vai falar sobre Reversão E reinclusão Outra coisa Lembra que quando A gente Afirmou que o militar Ele estava desertou A gente avisou A DPMM Com informação Assim Então Foi por mensagem Né? Tem a volta também Tá? Se Houve a captura Ou a apresentação Tem uma mensagem Dizendo Que ele foi Capturado Isso é imediato Tá? A gente vai informar A DPMM Ao sim E ao distrito naval Onde ocorreu A captura E também aos demais Distritos Tá? Ou seja Toda aquela galera Que recebeu a mensagem Dizendo que ele foi É É Considerado desertor Vai receber Uma nova mensagem Dizendo que ele foi Capturado Ou se apresentou Então Só pra fechar o balão DPMM Sim Distrito naval Da área E os demais também Não esquece Que tem aquele ofíciozinho Que você mandou Pra incluir ele No STIMAR Imagina que o camarada Ficou preso Durante 60 dias Foi posto em liberdade Passou pela polícia federal A polícia federal Garfou ele Por quê? Porque ele estava Constando Lá No Serviço de procurados Lá da polícia federal Então Não esquece Quem Só que a responsabilidade De mandar o ofício Mandando tirar o nome dele Do STIMAR Não é do EIA Pra incluir É o EIA Que é o encarregado De investigação De ausência Por ofício A superintendência regional Da polícia federal Pra retirada Não Pra retirada Quem faz isso É o distrito naval Que ele se apresentou Próximo vídeo A gente vai falar de Reversão e reinclusão Dorme não Clica no play Tamo junto Então Obrigado.